Doutor Diógenes, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Diógenes. Boa tarde, Léo. É um prazer muito grande estar aqui com você e também boa tarde a todos os ouvintes da Paraguas FM. Vai estar fora de locutor aí, né? Boa tarde, doutor Diógenes. Reumatologia, dores reumáticas, doenças reumáticas, doutor, me conte uma coisa. Pode atingir pessoas em que faixa de idade? Olha, é uma coisa muito peculiar, a reumatologia, porque às vezes nós confundimos a reumatologia com a ortopedia. Caminham juntas, mas não são tão iguais quanto se pensa. A reumatologia, ela lida com um processo degenerativo, normalmente de origem crônica, mas hoje, até com a própria evolução da indústria alimentícia e por aí vai, não temos uma faixa etária para dizer que atinge só idosos. Muito pelo contrário, hoje nós vemos crianças com um quadro degenerativo precoce, mas dá-te se dizer que a população, tanto quanto da média à terceira idade, são mais agomedidas. São mais agomedidas. Mas não existe uma especificidade para a faixa etária de idade. Nós temos crianças novas que já nascem com o processo reumático. É verdade que se confunde doenças reumáticas com outras doenças que não teriam nada a ver? Sintomas parecidos? Sim, muito, muito. A sintoma, a litologia reumática é muito vasta. Às vezes você começa com um processo de degeneração da córnea e é uma doença reumática, é uma patologia reumática. Sim, às vezes começa pelo olho, às vezes começa pela secura da lágrima nos olhos, acontece isso de diversas formas. Às vezes até quando chega no movimento tardio, você tem uma lesão cardíaca. E só depois que você consegue chegar ao diagnóstico da doença reumática. Pode atacar até o coração e a doença reumática. Muito, muito. Isso não é de Deus, né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, sim. Hoje em dia nós temos aí uma vastidão de condições de diagnóstico e a gente consegue ter essa precocidade no tratamento das doenças reumáticas. Hoje a doença reumática deve ser vista sob um ângulo bem mais amplo, abrangendo o universo do ser humano. Porque a reumatologia, principalmente aquela que eu estudei, que tem fundamentação europeia, ela tenta universalizar, ou seja, ver o ser humano não loteado. Ou seja, normalmente a nossa visão, principalmente o pessoal da minha turma, que já tem um certo tempo de... Eu pareço novo, mas não sou. Já tenho mais ou menos 30 anos na medicina. E a gente foi vendo que com o tempo as coisas se modificaram. Ou seja, os diagnósticos passaram a diferenciar as patologias. É algo a se pensar e com grande importância, porque o diagnóstico precoce, o tratamento e principalmente a alimentação hoje em dia é voltada para a reumatologia. O que é que a pessoa está ouvindo a gente agora? Pode identificar como sintoma de uma possível doença reumática? A primeira questão de qualquer ser humano vai dizer que tem dor nas articulações. Mas hoje em dia você já vê a pessoa dizer, olha, eu sinto fadiga, eu sinto cansaço crônico, eu sinto alterações, alterações até no meu padrão de sono. E eu, né? Mas aí entra também nas mulheres, que entram alterações do ciclo estrogênico, menstrual e por aí vai. Aí não é você. Não. Então, isso aí favorece. E hoje a gente tem como ter essa visão anterior de como ver a doença, como tratar essa doença, mas não esquecendo que o doente é o nosso alvo. Eu mesmo sinto dores abdominais, dores lombares, dor lombar, né? Dormo mal. Pois. Hoje eu já fiz, de ultrassom que você imaginar, eu já fiz tudo, não dá nada. Ah, o seu rim está uma maravilha. O médico até, o seu rim está lindo, meu amor. O seu estômago está lindo, a endoscopia não dá nada. Olha, o seu pulmão está menino de 15 anos. O que é que dói tanto esse negócio? Estou consultando o doutor ao vivo. É porque, infelizmente, a gente não tem um exame que indique o grau da dor, a não ser a colocação do paciente para connosco. O que é que acontece? O paciente que antigamente chegava e dizia, doutor, dói do dedo do pé até o fio do cabelo. E às vezes os médicos brincavam e até aconselhavam a igreja. Longe de mim deixar de não aconselhar a fé de cada um. Mas há de se dizer que existe essa patologia. Muita gente fala aí por cantos e por outros cantos de fibromialgia, mas é algo muito genérico. Um papagaio pode ter fibromialgia. Uma vaca, um caprita pode ter isso. Agora, ele interpreta de uma maneira X. O ser humano, normalmente, ele interpreta de maneira variada. E isso você pode chegar ao diagnóstico. Tem exames de ponta hoje, de muito ponta. Existem exames chamados termografia médica, que infelizmente os colegas ainda estão para conhecer aqui no Norte e Nordeste, mas que já existem, inclusive existem em Feira de Santana, Salvador e por aí vai. Termo? É termografia. É um exame de ponta, um exame suíço, sueco também, que já chegou no Brasil e que tem como especialização, como pós-graduação na USP, que a gente também fez. E que é um exame que hoje determina como padrão de diagnóstico para fibromialgia. Além de você ter um conjunto de fatores. Você tem fatores hormonais, ambientais e alimentares. Mas não esquecer, como eu tenho uma formulação nutrológica também, não esquecer que o ser humano é o que ele come. Pronto. Será que o senhor chegou nesse assunto? Se discute muito hoje essa questão de alguns alimentos, a gente vê muito na internet. Alimentos você deve eliminar da sua dieta. A gente vê isso muito, até assusta a gente, como margarina, refrigerante, embutidos. Essas coisas têm que ser realmente eliminadas da dieta das pessoas. É que são coisas que a gente come tão, de uma forma... Tem gente que come mais, usa mais vezes, se alimenta mais vezes. Essas coisas tem que raramente, mas o que se fala na internet hoje, precisa eliminar. Nunca mais na minha sua vida coma margarina. Nunca mais tome refrigerante, nem coma embutidos e coisa e tal. É, veja bem, a grande questão alimentar, e isso, inclusive, o nosso professor doutor Lair Ribeiro, que é a nossa unidade, junto com o pessoal da equipe também de fora, ele coloca muito bem isso. Mas você tem que ter fundamentação. Não adianta eu lhe dizer que você não vai comer margarina e por aí vai. Você não come e deixa de comer. Não adianta eu dizer para você que você não pode comer uma salsicha, um quinto, tipo, às vezes sua condição financeira não passa disso. Agora é interessante ver que não é interesse. Não existe interesse, muitas vezes, de certos setores da economia e da indústria da mídia em si, divulgar certas coisas. Pode ser contraditório, pode ser até um tanto quanto paradoxal, para trocar em miúdos, pode ser uma coisa que parece que convence, mas não convence, dizer o seguinte, que o ser humano, quando assim é originado pelo Cristo, ele nasce para ser alcalino. E se você for analisar qualquer coisa para ser conservada a título de determinados tipos de embalagens ou conservas em si, ela é acidificada. Então, o que é que acontece? Você se tornando um ser ácido, a tendência é você ficar doente. Seu sangue, existe uma tabela, digamos, de 0 a 14, vamos pensar assim, 7 é o meio, seria o neutro. E o nosso sangue, a nossa tendência é de 7,45. Ou seja, o seu pH, porcentual de hidrogenação. Ou seja... E pode tirar o pH do sangue? Você pode avaliar esse pH sanguíneo, avaliar esse pH sanguíneo e corrigir isso. Fazer uma correção alimentar, nutrológica, é claro, entrar com suplementos, porque o que acontece é o seguinte, não adianta eu dizer que o magnésio existe em determinada planta, onde naquela plantação foi sempre plantado aquele tipo de hortaliça e nunca foi renovado o solo. Você não está absorvendo magnésio. Onde vai, vai até na agronomia. Pois é, com relação... É verdade. Com relação a alguns alimentos que você proíbe, eu acho uma palavra tanto quanto perigosa, mas proíbe sim. Quando você chega e diz assim, olha, refrigerante, proibido por quê? Porque ele hoje é o maior causador de câncer no planeta. No planeta. É o maior causador de câncer no planeta. É o primeiro. É o primeiro. Isso vem dizer que é uma alimentação que hoje vocês... Pra uma criança é um crime. Você, essa criança... Não vou de encontro aos fabricantes, cada um tem seu gosto, mas o grau de acidificação, de maneira paulatina, que vai acontecendo com o corpo, pra você se desfazer dessa acidez, vai demorar. Vai literalmente demandar tempo e necessário alcalinizar seu sangue de diversas formas. Aí entra a parte reumatológica, nutrológica, que vai fazer com que você não dispare, não dispare a questão reumática. Voltando pra reumatologia, isso vem dizer o seguinte, que com a epigenética, que nada mais é do que o tratamento paralelo para não disparar os genes que promovem determinada doença, o primeiro pensamento é, tire a acidez do seu corpo. Ponto. O criador lhe fez com o pH de 7 a 7,45. Ponto. Não tem outra. Se você for olhar hoje, na grande parte das águas minerais, pode analisar que todas têm um pH abaixo de 7. 4,5, já vimos. Pois é, 4,5, né? 4,3, 4,5, 4,7. Pois é, e se você for ver uma soma de bateria, é aços sulfúrico, deve estar na faixa de 1,5 para 2. Então é aquela coisa, você vai correlacionando. E aí você entra no processo degenerativo e num processo, falando em termos populares, de enferrujar mesmo. você colocar radicais livres em todas as suas articulações. É verdade. Você cria depósitos de cristais que são resultado dessa acidificação. E aí você cria, porque o reumatismo em si, se você for parar para entender, existe um comprometimento ósse, existe. Mas o comprometimento dos componentes articulares, paralelos, ligamentos, cartilagens, tendões e por aí vai, é onde se processa a doença em si. Às vezes você não tem muita coisa óssea, você tem sim um processo degenerativo articular, propriamente dito, e dos anexos dele. Além da porção muscular, como eu falei aqui agora, da fibromialgia, dentre os quais o hormônio também, a parte hormonal que os pacientes têm que ser avaliado, principalmente as mulheres, principalmente as mulheres que sofrem muito com a alteração hormonal, elas são atingidas desde a parte nutrológica, a parte alimentícia, da indústria do alimento. Isso aí é fato. Então, para resumir, uma dor que não está ligada, ou pelo menos a pessoa não relaciona essa dor a problema de articulação, mas uma dor pode ser um sintoma de uma doença reumática, camuflada com outro sintoma parecido com outro tipo de doença. Até uma mancha. E aí a pessoa vai procurar um especialista que não tem nada a ver. No meu consultório é comum. É comum a gente ver o pessoal chegar com manchas na pele, que foi o dermatologista, o dermatologista manda para a gente. Na avaliação de saber o porquê que aquela mancha está daquela forma, com aquele comportamento. É um determinado tema que todo mundo, às vezes, não digo todo mundo, mas derivam para a parte angiológica da coisa. O vascular, provavelmente dita, todo mundo pensando que é varíze e por aí vai. Então, são coisas que... É um comportamento genérico. É como eu disse para você, até a parte cardíaca. Chegam pacientes que... Eu já tive caso na minha vida de pacientes falecerem durante um parto, por lesões de válvulas cardíacas que foram advindas de um processo reumático lá na sua pré-adolescência. Caramba! Pois é, por aí vai. É isso que é verdade. Para te encontrar na Pró-Saúde Clínica Médica, como é que faz? Que dia? Olha, eu tive o prazer de conhecer Santo Estevão, já ouviu falar a importância de Santo Estevão. Não sabia que a cidade era tão bonita, né? E tendo uma vida comercial ativa, eu espero começar aqui com carinho, tentando oferecer aquilo que tiver de melhor, em termos de vanguarda na reumatologia. É evidente que a gente sempre está se atualizando, mas a gente deve começar, acredito eu, que desse sábado a 15, se não me engano, é dia de feira aqui de vocês, né? E para a gente começar lá na Pró-Saúde, formando uma equipe multidisciplinar, mas tendo essa diferenciação, ou seja, o paciente universalizado. E não chega para mim uma articulação, não chega para mim um osso, chega o paciente. Ah, velho, obrigado pela sua presença, sucesso do seu chegado em Santo Estevão. Um abraço lá para o pessoal da Pró-Saúde Clínica Médica, sempre com a gente. É um prazer muito grande, a gente está aqui disposto, de vez em quando, caso for da necessidade e do vai-vindo da vida, a gente tentar esclarecer algumas coisinhas que são básicas, mas que podem resolver muita coisa na vida do paciente. A Pró-Saúde fica no LM Center, primeiro andar, o telefone é 3245-1667. A gente volta já. Um abraço.